MESSAGEM DO DIA CERVO FM MESSAGEM DO DIA Muito bom dia, bom dia pra você aí do outro lado do rádio em mais uma manhã junto com a gente. Bom dia para você que a qualquer momento do dia terá contato com a nossa mensagem do dia em algum momento através das nossas redes sociais. E aí você aí do outro lado do rádio, nas redes sociais, aqui da emissora, me diga uma coisa. Como você lida, como você tem lidado com seus maiores e piores problemas? Não estamos livres de problemas e essa é a verdade absoluta. Muitas vezes eles acontecem para que tenhamos a oportunidade de vivermos grandes experiências e com isso aprender alguns ensinamentos. Ouça só algumas lições que você precisa saber sobre as adversidades, sobre os problemas que batem a nossa porta. Primeiro, sempre teremos problemas. Em alguns momentos eles serão maiores, em outros momentos serão piores, mas problemas sempre existirão. A forma como lidamos com os nossos problemas é o que nos diferencia de outras pessoas. Você pode ser convidado para administrar uma empresa devido à maneira como administra a sua vida pessoal. As empresas precisam de pessoas centradas, focadas, com habilidades para lidar com as adversidades que surgem todos os dias das mais variadas maneiras. Não conte. Não conte seus problemas para qualquer um. Não, não, não. Você não deve sair contando aos quatro ventos os seus problemas. Acontece que a maioria das pessoas não se importa com os seus problemas e outras ficam até felizes com a sua infelicidade. Não é bom. Não é bom para o seu marketing pessoal que muitos saibam de suas dificuldades, principalmente quando elas forem as dificuldades financeiras. Acredite. Acredite. Acredite que o problema possa ser resolvido. Você precisa acreditar na solução. Não desista. Lute, pense e procure de todas as maneiras um meio de resolver ou amenizar os seus problemas. Se um problema tem solução, não sofra e não se desgaste com ele. Afinal, ele pode ser resolvido. No entanto, se você tentar de todas as maneiras e não conseguir solucioná-lo, não sofra. Assuma as consequências e siga em frente. Independente de qual seja o problema, o peso de suas consequências diminuirá e, quando isso acontecer, você se sentirá mais preparado e também fortalecido. Todos, todos já ouviram falar em Davi, que derrotou o gigante Golias. Davi era pequeno, franzino, um homem aparentemente fraco, se comparado a outros. Entretanto, possuía um profundo relacionamento com Deus. Buscava sempre a sua direção. Não tomava atitudes sem essa direção. Não decidia de acordo com o conselho dos homens. Tinha muita convicção de que nunca seria abandonado. E eu termino a mensagem do dia de hoje lembrando uma coisa importante a você. Mais uma. Seja qual for o problema, por mais belo, sorridente, por mais que achemos necessário em nossas vidas, por mais que acreditemos que não conseguiremos viver sem esse problema, que nos parece às vezes uma bênção de Deus, mas na verdade é um problema. Por mais que algo lhe pareça importante para a sua vivência, meu amigo, minha amiga, se é um problema, você precisa se livrar dele. Não deixe que os problemas sejam o comandante da sua história. Se é um problema, não importa o preço, resolva. E não se esqueça, no dia de hoje e para todos os problemas que lhe afligem, ilumine a tempestade, a escuridão dos seus problemas, com a lanterna da sua fé em Deus. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM